É nova geração Piranha do caralho, joga bunda quando eu passo ểninha do caralho, joga bunda quando eu passo Eu passo, 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 saco passo o saquissau passo, passo, passo o saco passo o saquissau Passa o saco, passa o saco, passa o saco Boçar, voçar nas novinhas do tcherecon De beck não vou, de peck não vou De beck não vou, de peck não vou De beck não vou Em copão na mão, doça, doça, dos na vinha do tcherecão De beck na boca, em copão na mão, vai De beck na boca, em copão na mão, de beck, de beck na boca Em copão na mão, de beck, de beck na boca Em copão na mão, só mandelão, entendeu? Vai movimentar você, tá com a vinha, sei que que adora O Zé de Belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Fala rebola, 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 e já me deram pausa e malar Fala rebola, 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 e já me deram pausa e malar É nova geração! Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco Vou sarrar, vou sarrar das novinha do Tcherecão De beck na boi, de beck na boi Vou sarrar, vou sarrar das novinha do Tcherecão De beck na boi, de beck na boi Vou sarrar, vou sarrar das novinha do Tcherecão De beck na boi, de beck na boi, de beck na boi Só mandelão, entendeu? Vai movimenta a buceta, novinha, seis de cada hora O set belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 e já me muda no pau de malar Ela rebola, rebola, rebola e já me muda no pau de malar Ela rebola, rebola, rebola e já me muda no pau de malar Pra mim você é o mais pica danado Certo! 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 Certo!